para jogar o dinheiro público pelo ralo. É um estímulo à ineficiência. Essa medida provisória 511, ela não pode ser aprovada. Ela tem que ser rejeitada, não é pela oposição, não. Ela tem que ser rejeitada por todos aqueles que querem o bem do Brasil. Eu acredito que a própria bancada do governo vai refletir sobre essa questão quando tomar conhecimento mais aprofundado dessa medida provisória. Por fim, aqui também, nesse documento que o Senado fez, identifica fracassos de outras experiências em outros países. Está dito aqui, na Itália, o fracasso financeiro da gestão privada com relação a trens de alta velocidade, levou à estatização dos trens e de suas dívidas. Taiwan tentou um modelo de financiamento privado, mas o concessionário enfrenta lá em Taiwan crescentes dificuldades financeiras e o governo está paulatinamente assumindo os custos do projeto. São sinalizações que têm que ser observadas e respeitadas. No Japão, a empresa estatal gestora do trem faliu em 1987 e sua dívida precisou ser absorvida pelo governo. Na França, que tem tecnologia, que tem uma das maiores malhas ferroviárias e de trem-bala de alta velocidade do mundo, na França e demais países europeus, a construção e a operação do trem são fortemente subsidiadas pelo governo. Nos Estados Unidos, os projetos não saem do papel, apesar dos incentivos do governo federal, porque realmente não há viabilidade. Então, esse é o documento que mostra que, realmente, a iniciativa do trem de alta velocidade está na contramão da política governamental de redistribuição de renda e igualdade de oportunidades, pois destina a um transporte relativamente de luxo, mas de alto conforto, voltado para uma classe mais bem situada no Brasil, numa região mais rica do Brasil. Então, realmente, não está compatível com o discurso do governo do PT e da presidente Dilma, porque outras áreas teriam, realmente, mais de relevância. Afinal de contas, é muito dinheiro para pouco benefício. Mais recentemente, senhor presidente, eu peço aqui, também, permissão para ler um trecho do voto do ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em apoio a um parecer do ministro Nader, completamente contrário a esse projeto. Condena-se o projeto, critica-se o projeto, e se diz aqui com clareza que se perde muito tempo, eu faço questão de valorizar esse voto do ministro, que é um voto muito bem feito, e eu como também o parecer do ministro Nardes. Mas aqui está dito, de maneira simples, mas de maneira muito compreensível. Muito tempo, diz o ministro, muito tempo de vida útil de trabalhadores é desperdido nos deslocamentos da casa para o trabalho. Tempo, aliás, que poderia ser utilizado na geração de riquezas para o país, ou mesmo para a melhoria de qualidade de vida da camada social mais carente. Isso acontece em muitas capitais brasileiras. E esse investimento que nós estamos tratando aqui, 34 bilhões de reais, tenha paciência, senhor presidente, senhores deputados. O governo não pode tocar esse projeto. Isso é um nonsense, é um contrário bom senso. Não pode tocar. E eu quero cumprimentar o Tribunal de Contas por esse parecer, que é um parecer absolutamente lúcido e qualificado. E depois, senhor presidente, quando a gente vai olhar a tentativa do governo em viabilizar esse projeto, observa, a engenharia financeira é alguma coisa inimaginável. O que o governo quer fazer é tirar qualquer risco do investidor e disponibilizar 20 bilhões, 20 bilhões de reais do BNDES. Com recursos assegurados pela União e com subsídios claros para que se possa atrair o investidor e que ele não tenha nenhum risco. Isso realmente é um incentivo à utilização equivocada do dinheiro público. O governo não pode fazer isso. Observe que em 2007, Juquinha, que realizou esse projeto, a Valec, sob a direção do Juquinha, dizia que esse projeto era 15 bi, hoje está em 34, e o governo, de uma forma, eu não quero adjetivar, mas isso é realmente uma coisa que tangencia a irresponsabilidade. Colocar 20 bilhões de reais à disposição do investidor e tirar dele completamente possibilidade de risco do projeto, nós não podemos aceitar isso. o resumo dessa operação, o BNDES entra com esses recursos, com juros subsidiados, as contas garantias exigidas pela União junto ao investidor não são asseguradas, então, realmente, presidente, senhores e senhoras deputadas, não dá para tocar esse projeto. Tenha paciência. O Brasil está crescendo, nós estamos felizes com isso, mas tem que ter o mínimo de parcimônia da aplicação dos recursos. O próprio Ministério Público, mais recentemente, vem pedir a suspensão da licitação. E está dito aqui pelo procurador da República no Distrito Federal, o doutor Paulo José Rocha que diz que todas as questões levantadas que levaram o Ministério Público a pedir a suspensão desse projeto, todas as questões levantadas são sérias. E prossegue, caso fique demonstrado que uma autoridade pública procedeu em desacordo com a lei, causando prejuízo ao erário, ela deverá ser responsabilizada judicialmente. e não é a primeira vez que o Ministério Público Federal pede a interrupção desse projeto. Em novembro, ele já acusava que poderia representar significativo ônus ao poder concedente, consequentemente, ao erário e à sociedade brasileira. Todos estão vendo isso. E o governo tem que também tomar conta e convicção de que tem que retirar esse projeto de pauta. E eu queria, senhor presidente, eu sei que o meu tempo está começando a encerrar, eu fiz aqui uma relação de obras que no Brasil estão sendo tocadas com muita dificuldade, outras até interrompidas, até para a gente questionar a população brasileira se deve fazer esse projeto do trem-bala ou, por exemplo, tocar a duplicação de importantes rodovias, como a Belo Horizonte e Vitória, com tantos acidentes fatais, a conclusão das duplicações das importantes rodovias, como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, a divisa do Rio Grande do Sul, Cuiabá, Santarém, no meu estado, a duplicação da 101 a 116, a melhoria das condições da BR-324 no trecho Salvador, Feira de Santana, quem transita nessas rodovias e que está me ouvindo, eu pergunto, é o trem-bala ou fazer a conclusão dessas obras. É uma coisa realmente que tem que ser colocada de maneira clara. Para os aeroportos, por exemplo, seu presidente, e a gente vê aí a Copa do Mundo se aproximando, os aeroportos de Guarulhos, aqui em Brasília, o Galeão, Viracopos, Salvador, que vai ceder a Copa, e outros no Brasil, como Vitória do Espírito Santo, na minha Bahia, nós temos uma cidade de grande importância, que é a Vitória da Conquista, quer dizer, tudo isso aí está na base da improvisação. É mais importante quem usa esses aeroportos fazer o trem-bala ou fazer aeroportos com segurança, com conforto, comodidade e de bom desempenho. Nos portos, e eu quero também falar da questão da modernização dos portos, dos calados dos portos brasileiros, como Salvador, Santos, Rio de Janeiro, Itajaí, isso é uma coisa, essa ausência da modernização dos portos eleva o custo do Brasil. É mais importante fazer o trem-bala ou fazer a modernização desses portos? Metrôs, quem vive em São Paulo, nas grandes cidades, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, sabe da necessidade de modernizar o transporte urbano. O que é que é mais importante? Quem está em São Paulo, em engarrafamento, em Salvador, é concluir o metrô e ampliar o metrô ou fazer o trem-bala? Ou fazer o trem-bala? Que vai se gastar uma fortuna e ninguém nunca sabe se vai concluir. Que tipo de benefício trará essa obra? Então, presidente, é preciso que realmente o governo reflita e tome uma decisão em outra direção. o rodoanel de São Paulo que deve ser concluído. É mais importante concluir o rodoanel ou é mais importante o trem-bala? Quem está transitando, vindo aí da região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, Goiás, região produtora, entrando ali por São Paulo. O que é que é mais importante? É o rodoanel ou fazer o trem-bala? Eu não tenho dúvida nenhuma que é fazer o rodoanel e tantas outras obras que a gente poderia citar aqui de casas populares, de saneamento, de hospitais, de melhorar a segurança. É realmente coisa despropositada esse projeto do trem-bala. Mas, senhor presidente, eu estou concluindo. Eu queria entregar à vossa excelência um requerimento de informações que eu dirijo ao ministro dos transportes porque uma coisa é fazer o discurso, outra coisa é pedir ao governo de modo claro que nos convença que o trem-bala é decisivo nesse momento para o Brasil. Então, eu quero entregar à vossa excelência um requerimento que nós fizemos que pede cópia ao governo do inteiro teor do projeto do trem-bala respectivos custos e executores. que pede cópia também do projeto de engenharia do empreendimento e respectivos custos. Que pede também cópia de inteiro teor dos estudos de viabilidade econômico-financeira do projeto. Cópias dos impactos ambientais e licenciamento da obra. Identificação da equipe técnica responsável pelo acompanhamento e execução do projeto no Ministério. E a gente indaga senhores deputados e senhoras deputadas que me ouvem pela TV Câmara. Se não haveria alternativas mais eficientes de sistemas de mobilidade interurbana com custos financeiros e ambientais mais reduzidos que apresentassem uma relação custo-benefício mais favorável que esse projeto. Tudo bem, interligar Rio-São Paulo é importante, mas quais foram as outras alternativas que foram analisadas? É o que nós indagamos ao Ministério dos Transportes, até porque nós sabemos que as receitas estão superestimadas. Nós fizemos as contas aqui, não tem receita para esse projeto. A relação custo-benefício é precaríssima. De maneira, senhor presidente, ao encerrar, eu quero dizer com clareza, eu sou do PSDB, nós somos oposição ao governo do PT, mas nós não somos oposição ao Brasil. Nós queremos o bem do Brasil, a aplicação decente dos dinheiros públicos, com competência, com discernimento, com propriedade, e eu tenho certeza, eu tenho certeza, e aí é uma solicitação que eu dirijo à presidente Dilma Rousseff, retirar esse projeto da pauta. É um projeto absolutamente inoportuno, e reconhecer que esse projeto não é oportuno, o governo federal reconhecer que não é oportuno, é um gesto de grandeza que o governo faz para com todos nós, e que vai merecer o aplauso dos brasileiros. Portanto, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, agradeço aí a atenção de vossa excelência, e de todos aqueles que me ouviram e me viram aqui na TV Câmara, com o propósito apenas de apresentar dados técnicos, e mostrar que o trem-bala não pode ser realizado. Pedir ao presidente Dilma que realmente reveja essa posição. Me dirijo agora a vossa excelência para entregar o requerimento. Muito obrigado. O novo deputado Ibaçaí, a presidência recebe o requerimento de vossa excelência e encaminha a mesa para...